Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha para chá de bebê com copo descartável, se vocês querem aprender vem comigo. Então gente, para começar eu vou pegar um copo descartável, eu comprei esse azulzinho aqui porque é melhor, porque o tema vai ser para meninos, aí eu vou cortar aqui ó gente, uma medida mais ou menos de 5, 6, tá vendo? São 6 pauzinhos, 6 pedacinhos aqui ó, tá vendo? 6, conta 6 do negocinho do copo e aí você corta. Aí você vai cortar aqui ó, do jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo, você corta bem rentezinho, para ficar bem retinho ó, eu cortei um pedaço para poder não quebrar, porque o copo descartável é muito sensível, então ele quebra, aí você corta um pedaço, depois você corta o outro pedaço igual eu fiz ó, continua seguindo até ficar retinho, se ficar algum pedacinho faça igual eu fiz, corta, aí é só cortar ó, olha como é que ficou direitinho, retinho, aí agora gente, eu vou pegar a tesoura aqui e vou dar um cortezinho, aí ó, fiz a medida de dois dedinhos, aí ó, para dar um, aí eu cortei de novo, aí vai ficar assim ó, ó, aí agora eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer para colar, aí gente, eu vou só passar a cola quente aqui na pontinha, passei a cola quente, se vocês tiverem outra cola, vocês podem utilizar também tá, a cola quente ela cola mais rápido, mas tem que ser só um pinguinho de cola quente, porque senão ela fura o copo, porque ela é quente tá, e é plástico né, e tem que ter todo o cuidado para poder fazer tá gente ó, vendo como é que ficou, aí você tira esse pedacinho ó, o copinho já tá pronto, aí eu peguei um pedaço de fita de cetim, é assim, eu não cortei ela toda, comprei 5 metros e fui fazendo os lacinhos ó, eu fiz desse jeitinho aqui ó, se por acaso vocês querem aprender como fazer esse laço aqui de um jeito mais fácil, mais devagarzinho, vocês colocam aqui embaixo no comentário, tá bom gente? Aí ó, arrumei direitinho, mas esse laço é bem fácilzinho de fazer ó, arruma direitinho, dá um puxadinho para ele ficar bem certinho, bem bonitinho, e ele tem que ser pequenininho também, tá gente? Aí agora aqui ó, as pontas ficaram muito grandes, eu peguei e cortei, um cortezinho ó, tirei as pontas, olha só como é que ficou o lacinho, que bonitinho, bem simplesinho, mas se vocês quiserem fazer um lacinho de EVA também gente, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo onde eu ensino a fazer lacinho de EVA, vocês podem fazer esse lacinho de EVA e colar aqui também, aí agora é só botar cola quente ó, no laço e colar aqui, aperta um pouquinho, pode ser cola de silicone também, tá gente? E olha só como é que ficou, aí eu coloquei jujuba, mas vocês podem colocar confete, bala, qualquer outra coisa, tá gente? Que dá super certo e fica super lindinho. E ficou assim gente, olha as lembrancinhas que linda, olha que copinhos lindo que ficou, que sapatinhos fofo, uma ótima lembrancinha para dar no chá de bebê. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais, fiquem com Deus, beijoca, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus